Bom dia a todos. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, com representantes da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Às 15 horas, a presidenta participa da 14ª reunião do Conex, o Conselho Consultivo do Setor Privado. E foi publicada hoje, na edição do Diário Oficial da União, a indicação da presidenta Dilma Rousseff e do advogado Luiz Fachin para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. A indicação de Fachin a este cargo da magistratura no STF ainda precisa ser aprovada pelo Senado Federal. Daniela Almeida, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto